Estamos avançando bastante aí no número de assinaturas pra... tem duas PECs, né? Tem a PEC antiprivilégio, né? Que trata dos super salários, né? Inclusive, o STJ, não sei se vocês viram a notícia que o STJ aí recriou benefícios próprios pra aumentar o salário dos ministros, foi derrubando uma decisão que o TCU tinha dado por causa de uma representação minha. Como é que eu não tô sem você não? É, o tribunal, eu entrei com uma representação pra acabar com 5 anos retroativos que basicamente era um bi que tava pagando pra rapaziada. Aí o STJ falou, então, TCU vai se lascar, nós vamos querer sim ter outros 5 anos retroativos. E aí... Tá, e aí? E aí eles tão recebendo. E aí a PEC antiprivilégio é justamente pra falar, olha, não tem decisão judicial que vá superar o que tá expresso na Constituição. Porque o que a gente tá colocando... qual que é a desculpa que eles usam? É a indenização. Indenização não cai no teto. E aí o que que eu coloco? Tá funcionando? O que que eu coloco na PEC antiprivilégio? É um negócio bem espartano, assim, tipo, não tem indenização. Acima do teto, não tem indenização. Nada pode passar do teto. Acabou. Teto é o teto e acabou. Você não pode ser indenizado nem nada. Então, aí a PEC antiprivilégio é justamente a economia de 5 bilhões de reais pra acabar com o super salário, principalmente de juízes, de promotores e das carreiras jurídicas também do executivo, né? Que tem o super salário, principalmente concentrado lá no Poder Executivo Federal. E nós estamos avançando com as assinaturas aí dessa PEC. Lembrando que eu tinha conseguido, né? Coletar as assinaturas pra emendas de privilégio na reforma administrativa que o Paulo Guedes mandou. Que a galera, agora, quando a gente critica dólar, adade, não sei o que, vem... É, mas na hora de apoiar o Paulo Guedes, vocês não apoiaram, não sei o que. É, lembrando que ele mandou a reforma administrativa sem incluir membro de poder, sem incluir quem mais recebia, né? E que eu tive que coletar as 171 assinaturas pra colocar isso na reforma quando o Paulo Guedes, só com a assinatura do Bolsonaro, conseguiria ter incluído. Só que a reforma administrativa morreu, né? Porque, primeiro, era uma merda. E, segundo, porque o governo é absolutamente incompetente em construir maioria, mesmo com um orçamento secreto e tendo maioria tranquila pra aprovar suas matérias. Ainda assim, eles não conseguiram levar em frente a reforma administrativa que eles propuseram. Agora, a gente tá reapresentando como uma PEC autônoma. Não é uma reforma administrativa. É só de super salário, né? Então, a gente tá avançando e vamos voltar, como a gente fez campanha pra coletar assinaturas pra emenda de privilégio, a gente tá voltando, fazendo a campanha agora pra PEC antiprivilégio, né? Pra gente conseguir coletar o número de assinaturas. Até agora, acho que a gente conseguiu coletar umas 40 assinaturas, mas, por dia, a gente tá coletando 10, 15 assinaturas, então... Estamos fazendo um abaixo-assinado também pra demonstrar apoio popular, pra gente conseguir levar isso pra pauta. Então, a gente tá coletando as assinaturas aí e vamos lá, ó. Se essas 6 mil pessoas aí, gentilmente, tá, gente? Gentilmente, educadamente, pedir, mandar e-mail, ligar pros gabinetes dos deputados que não assinaram pra que eles assinem, eu não tenho a menor dúvida de que a galera vai... Oh, porra, estão começando a ligar muito aqui no gabinete. A assessoria já começa a falar pro deputado, eu tô começando a ligar muito aqui no gabinete pra assinar esse negócio aqui, não sei o quê, porque foi assim que a gente conseguiu a emenda de privilégio, né? Que não queriam colocar isso no primeiro momento. E aí, a gente forçou e tal, e foram obrigados a colocar. Então, se a galera que tá aí, 6 mil pessoas assistindo, foram lá pedir e tal, pô, porque eu vou divulgar, vou divulgar aí todas as semanas os nomes de quem assinou. Então, tu não tá lá, não assinou. Vou divulgar quem assinou, porque um reforço positivo. Assinou, tal, beleza, parabéns. Aí, quem não estiver lá não vai ter assinado, eu vou contar com a ajuda de vocês pra gente conseguir acelerar esse processo. Ah, e tem a outra PEC, que aí, de fato, é o que o Riso colocou aí na tela. Não sei se tá só pra gente ou se tá pro público também. Agora pra todo mundo. Tá pro público também. Bom, que é basicamente... A gente postei no meu canal, aliás, um vídeo de 30 minutos aí da coletiva de imprensa que a gente concedeu explicando ponto a ponto os pontos da PEC. Mas, basicamente, assim, desvincular receitas da Constituição, né? Hoje, vamos lá, vamos supor que você... Explica o que é desvincular. Eu vou explicar o que é desvincular. Explica o que é uma receita e o que é Constituição. Assim, tem que ser... Não, mas é... Não, mas é muito simples. Imagina que você recebe 100 mil reais por mês. Ok, eu estou recebendo 100 mil reais aqui por mês. Pô, baita salário, não é? Tô bem, tô gostosão. 100 mil reais por mês, você dá de bocinha. Tô, tô aqui, ó. O que você faria? Para, vamos fazer uma coisa bem visível, assim. O que você faria com 100 mil reais por mês? Você... Pô, daria uma entrada numa Porsche? Pô, compraria um carro legal? Eu acho que isso é coisa de coach. Eu... Eu... Eu compraria muitas coisas de indo-europeu. Entendi. Mas eu não quero saber de você. Você é excêntrico. Eu quero saber de quem tá assistindo. É... Você ganha 100 mil reais por mês. Aí, sei lá, comprar uma casa, eventualmente... Sim, pode ser. Não é? Se você quiser dar uma brincada de investimento ali, comprar uns bitcoins, talvez... Eu compraria um bitcoin. Eu tenho muitas e, graças a Deus, eu comprei bastante, porque eu gosto das placas de vídeo dele. Nossa, você... Muitas ações... Quando eu soube disso, cara... Da NVIDIA, antes dela valorizar 240%. Deixa eu falar. Este cara é um canalha. Graças a Deus, NVIDIA... Mas valorizou mais do que o bitcoin aí nos últimos dois anos? A NVIDIA? Acho que sim, né? Foi 240%. O bitcoin, não sei quanto foi. O bitcoin, acho que... Ele chegou a cair pra 30% e aí subiu agora pra 100%. Eu sei que o bitcoin eu comprei... Tava... A unidade tava 200%. Agora tá o quê? 400 e pouco? Não, eu tô... Unidade? Não, o bitcoin. O bitcoin tá 100 mil dólares. Em real? Em real, né, pô? Mais de 500. É, tá mais de 500. Eu comprei a 200. Tava 200 mil. Não, eu comprei... E, mas... Tem outros... Meus, assim... Com o dólar a 6, o bitcoin tá 600. Eu não vou fazer nenhuma recomendação porque a CVM proíbe e eu seria processado. Mas, assim, não quero dizer nada, mas a minha carteira... Dogecoin. Eu tava falando pro Pedro, que eu comprei Dogecoin a 37 centavos. Ah, quanto tá o Dogecoin? 2,38. Cara... 2... Você sabe que eu andei comprando aquela do chinês gordo que virou meme agora? Recomendações me fizeram... É uma meme coin que explodiu e parou. Então, assim, cuidaram pra eu ganhar um dinheirinho aí. Eu ganhei um dinheirinho esses últimos dias. Bom, vamos lá. Você ganha 100 mil reais por mês. Você vai lá e já... Imagina o que você vai fazer. Pô, o melhor plano de saúde pra sua família? Colocar, matricular seus filhos na melhor escola? Posso lá? Assinou a Valete no plano máximo? Assinou... Nossa, assinou a Valete. Foi pro congresso do MBL e bancou bolsa ainda pra galera. Isso, pagou o plano elite. Lógico. Eu faria isso. Ó, perfeito. Entrou no Clube do Livro? Agora, pensa o seguinte. Você recebe 100 mil reais. Só que você só decide o quanto você gasta em 7 mil. Hum... Já enxugou bastante, né? Sim, então eu entendi o que você tá falando. 93% do orçamento fica travado. Exato. É como se fosse assim. Deixa eu entender, então. Um pedaço do orçamento seu familiar, assim ó, você só pode gastar aqui pagando a escola do seu filho e você não pode nem mexer muito ali na escola. É isso. É só isso. Uma outra parte é o plano de saúde. A outra parte é pra pagar a sua aposentadoria. Metade. Não é nem a sua. Você tem dois parentes meio idosos lá que você tem que obrigatoriamente ir. Tá, entendi. E aí você ganha, você trabalha muito pra pegar os 100 mil e você só pode no fim do mês gastar 7 livres. 7 mil. Tá. Então, entendeu? Faz uma pergunta. Imagina o tamanho do problema. Você recebe 100 mil reais por mês e você só consegue gastar e você só consegue e decidir onde você vai gastar 7 mil reais. Tá, eu tô entendendo. Esse é o orçamento público. E aí você ganha 100 mil e você não tem dinheiro nenhum pra investir. Por exemplo, se sua casa começa a ter goteira, quebra, você não tem dinheiro pra investir nada. Por quê? Desses 7 mil, a gente fala que você tem liberdade pra gastar, mas tem conta de luz, tem conta de água, que você precisa pagar. Sim, tem os gastos correntes. Teoricamente, não é obrigatório, mas você precisa pagar, senão eu vou cortar. Sim, sim. Então, assim, ainda enxuga, mas ainda esses... Isso é... Agora, imagina tudo isso. Na verdade, você é o presidente da república e esse é o orçamento do país. Então, 93% do orçamento do Brasil, ele é basicamente bloqueado, ele é preso, você não tem nenhuma capacidade de investimento com isso e isso fica aumentando, porque tem os reajustes desses gastos, né? Exato. E aí, pensa o seguinte, não tem a possibilidade de você revisar gastos... Então, por exemplo, se você contrata um plano de saúde, você é obrigado a contratar aquele plano de saúde. Se ele estiver péssimo, você não pode contratar outro. Você tem que pagar, continuar pagando aquele plano de saúde. Aquele sem... Se aquela escola tiver um lixo, você tem que continuar pagando aquela escola, não interessa. Então, assim, isso é o orçamento do Brasil. Quando você compara com um país desenvolvido, vamos pegar os Estados Unidos. Cara, é 35%, 40% que você tem de liberdade pra gerir. Que o presidente tem de liberdade pra gerir. Sim. Mesmo a Europa, são proporções parecidas. Ah, o Milley na Argentina, eu vou dar um exemplo. A capacidade que o Milley teve de fazer corte e alterações no gasto no orçamento dele, eu falei, eu sou incapaz de imaginar um presidente do Brasil conseguindo fazer isso. Sim. O que o Trump se propõe a fazer e o que o Milley se propôs, eu não vejo presidente nenhum no Brasil conseguindo fazer. Tanto que, uma coisa que o Marcos Lisboa, nosso famoso diabo loiro, costuma falar bastante, é, no Brasil, na prática, é proibido cortar gasto. Só o que você consegue fazer é diminuir o ritmo do crescimento. Uhum, é verdade. Mas você não consegue falar, olha, hoje eu tô gastando com isso, amanhã eu não vou mais. Não. É tipo assim, só, olha, amanhã eu tô gastando isso, amanhã pode crescer 15% esse gasto, mas pode crescer 2%. Uhum. É. Que foi a reforma da Previdência, no fundo, né? É a reforma da Previdência. Foi uma enxugada de gelo aí, que hoje já nem faz mais diferença, né? É, exato. Então, o... Aliás, coincidentemente, tava vendo ontem o vídeo do... Me mandaram o vídeo do Ciro Gomes, defendendo a proposta da FIP, que a gente defendeu na reforma da Previdência do Temer. Falando do sistema de repartição, capitalização... É... E ele tá certo, né? Óbvio que a gente falou, a proposta que a gente defendeu da USP, da FIP, pra Previdência. E ele colocou lá, só tem 3 países que tem o modelo de repartição. Brasil, Venezuela e Argentina. Por quê? Porque você pressupõe duas coisas. Mercado de trabalho formal, a gente tem 50%, 50 milhões que não são formais. Ou que, vamos lá, ou é PJ ou é informal. E... É... População jovem. Porque as duas coisas acabaram. Sim. Então... É... Enfim. Resumidamente, o que a gente coloca aí é... Dar mais liberdade, né? Pra gente revisar os gastos, pra ter qualidade. Porque a gente não é... Não só que a gente gasta muito. A gente gasta muito, a gente gasta mal. É muito mal. Não tem análise de qualidade de gasto público, de investimento. E a gente não tem capacidade de investimento. Liberal não é anarquista. O liberal, ele defende equilíbrio fiscal. Primeiro, assim, tem um estudo muito bom do Marcos Mendes, que mostra que os estados que têm o melhor equilíbrio fiscal são aqueles também que a população mais pobre vive melhor. Por quê? Porque a pior política social é a inflação alta. Porque a inflação... Eu me protejo da inflação, vou lá, coloco tudo em dólar, bitcoin. Então, mais pobre não. Meu filho, tá no dia, ele precisa comprar as coisas. E é pior até do que imposto a inflação. Porque, assim, é zero chance de fugir de qualquer maneira e o cara precisa desesperadamente comprar as coisas o mais rápido possível. Então, o equilíbrio fiscal não é questão... Ah, Faria Lima, mercado... Como a PT soltou nota hoje. Ah, o mercado manipulou pro dólar subir... Ah, porque é um negócio ridículo, um negócio, sabe, de... Sim. Patético, né? Então, primeiro é por questão social. E segundo, investimento público, pô. Infraestrutura, coisas de longo prazo, precisam de investimento público. Precisam, ainda que vá ser a iniciativa privada que execute com a parceria pública privada, etc. Tem investimentos de longo prazo, de planejamento de país, que você só faz com investimento público. E o dinheiro privado não vai fazer, porque não tem um retorno que o investimento privado precisa. Então, a gente não tem capacidade de investimento. E a gente não tem capacidade de investimento, nem como o Renan colocou, na analogia de, ó, a casa tem goteira, a janela tá quebrada, não sei o quê, nem pra consertar aquilo que a gente tem hoje. Exato. A nossa infraestrutura, ela tá em processo de perda. Exato. Isso significa, assim, ponte caindo, barragem estourando. A gente tá nesse status, assim, de um investimento público tão baixo que não tem manutenção. Deixa eu te apresentar um negócio e te jogar um desafio. Tem um relatório sobre isso numa publicação importante de uma agremiação que você não conhece, chama Livro Amarelo. E lá no Livro Amarelo, a gente tá comentando sobre um projeto... Gostei, gostei. O livro é igual a mim. Sim, sim, é uma homenagem à sua raça, inclusive. Porque vocês são uma minoria modelo. E aí no Livro Amarelo, eu fiquei bem surpreso com os dados que eles levantaram. Por exemplo, inauguraram um porto em Piauí e Maranhão. Acho que no Piauí. E mal ele tá inaugurado, ele já dá em 70% do uso. Porque mal ele começa a montar... A demanda por infraestrutura é tão grande, a gente tem tão pouco dinheiro pra investir, que se mal inaugura um porto, ele já não tem mais espaço. As coisas no Brasil já começam, assim, nessa parte de infraestrutura, elas já começam lotadas, porque não tem pra onde escoar as coisas. Por isso que você, no Brasil, escoa a produção de soja por caminhão, que é uma coisa insana. Você pega toda a produção do Paraná, que é um dos lugares mais produtivos do Brasil, e vai numa estrada de mão única, cheia de buraco, com a soja caindo no caminho. Se bobear, você ganhava, sei lá, alguns bi de exportação, só com a soja que cai do caminho no Brasil. E não tô zoando, não é uma alegoria. Você perde no trajeto, sei lá, 2, 3% da soja do Brasil. Você pega 2, 3% da nossa quantidade de soja, junta tudo que ficou caindo na estrada. Soja, milho de sete, exportasse, que você consegue com ferrovia, é grana. E aquilo, caramba? Imagina quantidades de tofu que dava pra fazer com tudo isso. Imagina a quantidade de homens frágeis que você conseguiria obter comendo tanto tofu. Você não sabe disso? Você sabe, né? Por isso que você tem tetas. Então, prosseguindo aqui. Peço informação, primeiro, eu não gosto de tofu. Tofu é ruim, cara. Tofu é ruim. Mas comidas abaixas de soja, elas são meio estrogenadoras, assim. Você tem que comer carne. Você sabe que foi na era Meiji que chegou o boi. Eu comi muita carne e... Quer dizer, não comi muita carne, eu tô exagerando. Mas eu comi muita soja também. Tipo, soja é a soja mesmo, assim. Fermentada e tal. Não, fermentada eu não gosto. Mas tem uma soja fermentada que é bem gostoso. Que gostoso, que é natô horrível. É natô horrível. É gostoso, natô. Né, no amor de Deus. Né, meu Deus do céu. Natô é ruim demais. Você sabe que foi na era Meiji que eles pegaram e começaram a investir em boi, e aí levaram pra região de Kobe, e aí surgiu o tal do Kobe Bife. E eles queriam fazer o japonês comer mais proteína pra ele aumentar de tamanho. E também tomar leite. Eles nunca se adaptaram muito com o leite, mas com a carne eles se adaptaram. Tá, mas eu ia falar alguma coisa. Tá, eu atrapalhei aí a sua... Like na live, pessoal. É, vamos bater 7 mil pessoas aqui. Ah, eu tava falando do livro amarelo sobre essa questão da infraestrutura. Então, lá tem uns dados muito legais sobre essa... Ah, lembrei o que ia falar. Você falou de infraestrutura? Tem um estudo que mostra que... Eu acho que é do IPA, Instituto Pensar Agro, que a gente consegue dobrar a produção agrícola sem derrubar uma árvore. É verdade. Só com infraestrutura. Só com o sucomamento de produção. Tipo assim, a gente podia pôr o dobro, o dobro... Imagina o agro brasileiro puxando o dobro que ele puxa do PIB hoje com infraestrutura. Bom, então eu vou continuar o que eu... Você sabia que, de acordo com a pesquisa do livro amarelo, como a região do Mato Piba, aquela região que pega Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, tem produção de milho e tem produção de... Eu não lembro qual era o outro grão. Você consegue ter uma indústria de biocombustível ali pra fornecer pro mercado interno e externo. E o biocombustível vai voltar pra moda porque estão já vendo as limitações do carro elétrico por enquanto. Não vai dar pra dar a escala que estão mais jantando pro carro elétrico e ele resolver esse problema de aquecimento igual. Então, o biocombustível vai voltar pra moda. Então, pô, tá aí um momento que a gente pode ter um processo de usar o agro, escoar a produção pra outros países com biocombustível, produzir o biocombustível pra dentro e pra fora e ainda desenvolver o Nordeste. Mas não dá porque não tem infraestrutura pra isso ainda. Pois é. Por isso que nós precisamos aprovar a nossa PEC. Pois é. Três tri... Tri... Três tri... Três trilhões em dez anos de economia. Três trilhões? Caramba. E não é necessariamente economia porque, assim, é três trilhões que o Brasil tem pra, vamos, sabe, fazer um... Um fundo soberano. Uma alegoria... Uma alegoria... Uma hipótese besta, assim. Um tri... Vou... Em dez anos eu vou cortar imposto. Sim, sim. Isso seria um sonho. Vou diminuir imposto. Você joga um tri na economia. Um tri eu vou investir. Cara, investir um tri é coisa de Estados Unidos, né? É coisa de... Sim. Uma das coisas que está prevista no nível amarelo é a criação do fundo soberano. Porque você pega um tri e põe um fundo soberano. Investindo, você é um negócio igual a Noruega faz. Sabe? Pega uma empresa de mercado, monta... Não estou falando de fazer um negócio que a Dilma está um previ da vida. Sim. Fundo soberano igual o da Noruega. Aquele dinheiro fica multiplicando. O fundo soberano da Noruega é mais rico do que a Tesla, de qualquer empresa gigante no mundo. Pegar, sabe? É uma opção, sabe? É muito dinheiro que a gente gasta com nada, cara. E a gente financia em produtividade. Eu estava fazendo uma live ontem. Eu falava que foi bem porque eu comecei a dar aqueles desesperos. Eu estava falando de BPC. Chegou um cara, ele mandou um superchat ontem falando a seguinte coisa. Renan, eu sou auditor aqui e assim, o caso de fraude em BPC é a coisa mais comum. E estão... A esquerda está batendo em você. Você está falando, não, mas o BPC é a melhor forma de... É sempre assim. Os caras estão sempre preocupados com o improdutivo, velho. Não, o próprio governo Lula. O Haddad anunciou dentro do pacote dele, no BPC, o recadastramento e biometria. Eles próprios admitem... Cresce vegetativamente. O que significa isso? Que o número de beneficiários de BPC cresce 16% ao ano. 16% ao ano, gente. 16% ao ano. A gente está falando de... Cara, 400 mil pessoas. É. Todo ano. É. Está aí, ó. Não acredita em mim. Acredite no... Governo vai exigir biometria. É, cara. E óbvio que esse tipo de coisa dá em sejo a fraude. Óbvio que existe uma... Para mim, existe uma indústria de financiamento em produtividade no Brasil. E essa indústria lá no teto é para o funcionário que ganha acima do teto, é o super funcionário público. E tem o para a base da pirâmide. Que é meio que politicamente incorreto você falar que tem, mas tem. Esse negócio do BPC, a indústria hoje dos auxílios, tudo isso construiu uma base da pirâmide, uma espécie de um relaxe que você não foca em tornar a pessoa produtiva. Você simplesmente segura, recebe uma grana aí e toma isso de quem trabalha e produz. Não dá para sustentar isso. Isso virou um jogo que ele é muito perverso e acho que a conta... Pelo que você vem falando, você disse que em 2028 a coisa colapsa. Sim, exatamente. Sim, nós temos data para dar merda. É data para dar merda. Eu venho falando disso... Aí, para quem chora aí, ah, mas não vai ter crescimento real no BPC, não vai ter crescimento real na aposentadoria? Primeiro, não existe país desenvolvido que... Não é nem país desenvolvido, país sério, que vincule salário a benefício assistencial ou previdenciário. Porque salário é produtividade, salário segue a dinâmica do mercado de trabalho. A previdência, não. O cara não está mais trabalhando. É óbvio, não acredite em mim. Pegue o sistema previdenciário de qualquer país desenvolvido. Benefício assistencial, mesma coisa. Mas vamos lá. Vamos supor... Eu também concordo. Vamos dar ajuste real para o BPC, para o salário mínimo na aposentadoria. Em 2028, sabe o que aconteceria? O que aconteceu na Grécia? Chega uma hora que você precisa simplesmente acabar com o direito adquirido porque não tem dinheiro para pagar. Mas acabou. Tipo, ah, legal, seu ganho real. Então, é o seguinte, agora você não vai receber mais nada. É isso. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade. Absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo. Os Segredos da Escrita Os Segredos da Escrita